A fibromialgia tem cura? Não, a fibromialgia não tem cura, mas o entendimento atual da doença, os medicamentos, o tratamento correto e a combinação de terapias vai controlar muito os sintomas e restabelecer sim a qualidade de vida. O tratamento deve ser multidisciplinar, incluindo medicamentos, atividades físicas, óbvio acompanhamento com o psicológico e também com o seu reumatologista. Os anti-inflamatórios e os analgésicos vão auxiliar muito no controle da dor, mas é importante evitar as altas medicações. Sempre converse com o seu médico de confiança para definir qual o melhor medicamento para o seu caso. O uso de antidepressivos e antisolíticos pode ser necessário após avaliação psiquiátrica e do padrão de sono. Os benefícios desses medicamentos aumentam se você estiver associado ao acompanhamento psicológico, que é sempre importante. É sempre importante o uso dos medicamentos com orientação do médico, evitar realizar atividades exaustantes. Prefira praticar atividade física com orientação do seu médico, reduz o estresse, pratique aí boas rotinas do sono com redução dos estímulos, como luz, barulho, colchão, incômodo e temperatura desagradável, procure posições confortáveis para sentar e deitar, atividade física regular auxilia na prevenção das crises de dor, busque ajuda psicológica e uma rede de suporte, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Olha, é um vídeo bem curtinho, só mesmo para tirar as informações. Outra coisa importante é que em relação à dor da fibromialgia, só quem tem é que sabe o quanto que é ruim e ela pode variar bastante. Ela pode ser difusa, que é pelo corpo, mas há casas em que ela é mais localizada. Geralmente, a pessoa que tem a fibromialgia, ela tem dificuldade quando, bem no começo, como a dor, porque ela começa de leve e pode ir aumentando a intensidade. Com o passar do tempo, a dor fica mais intensa e no final do dia também, mas pode haver a dor pela manhã, a dor é bem mais profunda. Muitos referem como nos ossos ou ao redor das articulações. As pessoas com fibromialgia têm maior sensibilidade ao toque, sendo muitas que não toleram o abraço, porque não é fácil lidar com esse tipo de dor. Existe uma escala de pontos de dor que pode ser utilizada na avaliação clínica da pessoa com suspeita de fibromialgia. Entretanto, a ausência de dor em todas as partes do ponto não exclui totalmente a possibilidade do diagnóstico, tá bom? Então, é sempre importante ver em relação a todos esses pontos de dor, que é na cervical, no tórax, no abdômen, no dorso, na lombar, na mandíbula, ombro, tanto do direito quanto esquerdo, braço direito e esquerdo, antebraço direito e esquerdo, quadril, coxa, perna, enfim. Então, o diagnóstico da fibromialgia é essencial, principalmente pelo clínico, pela história do exame físico, após ser excluída outras causas da dor e outros demais sintomas, onde ele pode encaminhar para um reumatologista. Todo quadro de dor persistente deve ser avaliado, especialmente quando não se identifica a causa provável dessa dor, como um trauma, por exemplo, né? Essa pessoa levou uma pancada, é óbvio que ela vai ter dor, mas se ela não tem nenhuma pancada, não tem nenhum trauma físico, tem que estar verificando a causa intensa dessa dor, tá? É sempre importante estar verificando tudo isso, gente, não deixar para depois, porque não se pode brincar aí com dor. Então, a fibromialgia, com certeza, é uma dor muito intensa, ela não é uma dor visível, só quem tem sabe o quanto que é ruim, tá? Espero muito que esse vídeo bem curtinho aí tenha te ajudado, tenha tirado alguma dúvida. Comente aqui embaixo se você tem fibromialgia, como está sendo o tratamento, compartilhe com a gente suas informações. Quer fazer parte do nosso grupo de apoio lá no WhatsApp? Vai lá, tem muita gente também que tem fibromialgia, vai lá participar, dá seu depoimento, compartilhar informações, trocar experiência, isso ajuda muito. Vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com o nosso Facebook, Instagram, Twitter, vamos lá fazer parte, tá bom, gente? E sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, está gostando do conteúdo, já deixa aquele like, comenta que todo final do vídeo eu leio comentários, se inscreva, porque tem vídeo todos os dias aqui. Então, se inscreva que você não vai perder nenhuma informação importante, tá bom? Vamos ler mais comentários, como todo final do vídeo, tá, gente? No vídeo, eu tenho uma triste reumatória de posso me aposentar, a Solange Rodrigues falou a última vez que fui negada, fiquei muito triste. Gente, a gente fica, né, Solange? A gente fica. O emocional da gente, assim, ó, vou falar uma coisa pra você, eu fui negada várias vezes. Eu, toda vez que eu sabia que ia passar lá com o perito, eu, um dia antes, eu passava muito mal. Eu chegava lá chorando, assim, é muito ruim aquela pressão psicológica, né? Mas não desisti. Então, gente, não desiste. Fui várias e várias vezes, perdi a conta de quantas e quantas vezes, mas não desisti. A Dioneide Mendes falou, já conheço a cara de todos os peritos do INSS, igual eu. Eu conhecia todas, de tanto que eu ia, de tanto que eu ia lá, que já estavam, já sabia, até os atendentes mal educadas que tem, né? Que aquele pessoal que trabalha no INSS parece que vive de mau humor, parece que eles que são os doentes, eles que estão em busca ali de um benefício, mas vive com cara feia pra todo mundo. Não é fácil. A vida de Mary, um beijo pra você. Ela falou, olá, Renata, boa noite. Boa noite, Renata, o médico me disse, o quê? Que aposentadoria só a gente tiver atrofiada, gente. Que absurdo, né? Infelizmente, né? Na maioria dos casos, Zé, parece que tem que ver, tem que estar ali nítido, você toda torta, você toda inchada, pra eles aposentarem. E olha lá ainda, hein? Um beijo, Mary, pra você. Fica com Deus. Gente, vai lá conhecer o canal do Vida de Mary. Gosto muito. Beijo, Mary. No vídeo, sufa salacina artística hematóide, a Maria Prêmio lhe falou, Oi, Renata, espero que você esteja melhor. Um beijo, Maria. Tô com a graça de Deus. Na lutas aí, nos trancos e barrancos, mas tamo indo. Eu tomo a zalassoprine e acho que deve ser igual como a sufa salazina. Já tem dois anos e melhorei muito, graças a Deus. Deus, fique com Deus. Um beijo, Maria. Estão tudo ali na família, né? Da sufa salazina. Beijo. Fica com Deus. No vídeo, artrite tipos... Ela tá desejando boa noite aqui, Maria Prêmio. Boa noite, Maria. Gente, obrigada. Vocês estão comentando muito. Continua mesmo comentando. Isso ajuda muito com a divulgação do canal, gente. E também eu gosto de ver o comentário de vocês pra gente conversar mais, né? No vídeo, artrite hematóide soronegativa. A Fábia Lins falou que ela é soronegativa. Beijo, Fábia. Gente, logo, logo tô aí pra fazer uma live, tá? Vou ficar atento lá à comunidade do YouTube lá, que eu vou tá postando lá, tá? Mais um comentário aqui no Adalimumab ou o Mira, efeitos colaterais. A Coracy Ramos falou, toma dois anos, graças a Deus. Foi uma benção. Me senti muito mal. Quase morria sem descobrir o que é, o que que eu tinha. Era síndrome de Kroll. Hoje estou bem, Maria. Um beijo pra você, Coracy. Graças a Deus. Deus te abençoe, tá? Gente, mais uma vez, obrigada pelo carinho. Ó, continuo comentando bastante. Eu quero ver vocês comentando muito. Deixando muito like, tá? Compartilhando, compartilhando nas suas redes sociais. Com os amigos, com gente que você conhece. A gente conversa muito. Quando a gente vai no médico, passando as consultas. A gente conversa com muitas pessoas que estão ali esperando, né? Fala pra eles. Ó, você também tem artrite? Qual a sua doença? Olha, tem esse canal que é muito bom. Vai lá participar, você vai gostar. Tá bom, gente? E agradeço de coração. Que Deus abençoe. E a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide. Muito além da Juntas. Tchau, tchau. A fibra...